Você trabalha em uma empresa que monta casas mal assombradas e quando você vai montar a próxima atração algumas coisas fora do comum começam a acontecer, o que você faria? Você acha que conseguiria sobreviver? Eu acho que não! Nesse vídeo de Derrotando Filmes nós vamos acompanhar a equipe de Alex na construção da nova casa mal assombrada no hotel Abaddon e eu vou te mostrar porque você não sobreviveria a Hell House. Nós começamos com um aviso que as filmagens são de um evento misterioso que aconteceu em 2009 e depois disso um documentário está sendo feito com pessoas sendo interrogadas sobre o que aconteceu no hotel Abaddon naquela noite e ninguém realmente sabia explicar. Então vemos uma repórter tentando entrar no hotel e notícias falando sobre uma tragédia que aconteceu na noite de inauguração de uma casa mal assombrada e parece que todo mundo que trabalhava na casa não conseguiu sair vivo de lá e logo vemos um vídeo daquela noite que foi feito por um visitante e foi parar no youtube e no vídeo vemos um passeio normal em uma casa mal assombrada com várias pessoas levando sustos e até mesmo uma funcionária passa correndo pelos visitantes e quando eles começam a descer para o porão todo mundo começa a gritar e a tentar voltar e uma garota até cair no caminho. E nessas situações você não vai querer cair pois é bem fácil de você acabar sendo pisoteado pela multidão. Quando eles saem da casa vemos que os bombeiros chegaram lá com ambulâncias e caminhões e depois vemos os corpos sendo retirados de dentro da casa. E além desse vídeo também existe uma ligação para a polícia que foi gravada porém dizem que ela só serviu para confundir ainda mais as pessoas pois a mulher da gravação apenas estava em pânico querendo sair de lá e os investigadores dizem que eles tinham apenas o vídeo do youtube pois ninguém dava detalhes sobre o que aconteceu lá dentro, muito menos a polícia. Apenas um repórter teve a coragem de entrar na casa tirando fotos e colocando essas fotos na internet. O repórter também comenta que a polícia parece ter mentido sobre um vazamento de gás pois nas fotos ele tinha encontrado várias manchas de sangue pela casa e ele diz que não conseguiu descer pelas escadas do porão também pois ele ficou com muito medo do que encontra lá embaixo. Depois disso passamos para outra repórter que está esperando por uma mulher para entrevistá-la e o cameraman até comenta que essa mulher deveria estar morta e nem iria aparecer na entrevista. E essa garota nunca tinha sido vista após a tragédia que aconteceu naquela casa mal-assombrada, então Sarah chega para ser entrevistada e ela era uma das funcionárias que trabalhava na casa mal-assombrada. Então durante a entrevista Sarah comenta que se as pessoas realmente soubessem o que aconteceu dentro daquela casa elas não conseguiriam lidar com aquilo, então a repórter pergunta se ela poderia explicar melhor o que aconteceu desde o início, então Sarah pega um saco com várias filmagens e entrega para os repórteres assistirem e ela mesma fala que não tinha assistido aquelas fitas. As fitas começam 46 dias antes da Hell House ser inaugurada com a equipe inteira indo para um hotel abandonado que seria transformado na casa mal-assombrada e eles parecem ser uma equipe bem unida e estão bem animados para chegar até o local. Chegando lá eles encontram o hotel Abaddon completamente abandonado e o local é praticamente uma casa mal-assombrada pronta e não demora muito pra gente ver que eles não estão sozinhos por lá pois uma figura aparece no fundo de um quarto, só que Paul que é o cara responsável por filmar tudo acabou não vendo. Além disso eles tiveram uma interferência no rádio quando subiram no soto do hotel e mexeram em uma corrente que estava pendurada lá. Porém o pior ainda está por vir, quando eles chegam no porão eles encontram números e um pentagrama pintado na parede, porém o grupo não liga muito pra isso e vê como se fosse uma parte da decoração já feita. Eles também acham várias bíblias espalhadas pelo porão e Sarah até comenta que aquilo era bem assustador, porém Alex comenta que nada daquilo importa e a única coisa que importava era que eles iriam construir uma casa mal-assombrada ali e o grupo começou a morar naquele local para preparar a Hell House. Após instalarem todas as câmeras o grupo conversa sobre não terem conseguido por uma câmera no do porão então Tony comenta que não conseguiu por causa das paredes de lá, Alex comenta que precisava colocar alguém lá pois uma garota ficaria lá algemada com uma atração final e aí eles dão a ideia de colocar um cara disfarçado de palhaço para cuidar da garota caso algum engraçadinho tentasse fazer algo, depois disso Tony começa a preparar os bonecos na casa e uma das portas abre sozinha e alguém encapuzado passa pela câmera também e aí a porta fecha novamente então Paul brinca um pouco com o piano e vai dormir reclamando que não tinha nenhuma garota na casa porém não demora muito para um vulto de uma mulher aparecer na sua porta então Paul nota esse vulto e até fala com ele achando ser Sarah porém ele não tem uma resposta e aí o cara apenas fala que aquilo foi estranho e vai dormir. Tudo bem que essa galera está acostumada a montar essas casas mal-assombradas, precisa ter muito sangue frio para ver algo assim durante a noite e ir dormir tranquilamente. No dia seguinte Paul avisa a Alex que alguns atores que iriam participar do projeto chegaram para ser entrevistados e aí descobrimos que Joey o cara do fundo conseguiu escapar da casa no dia da tragédia mas depois de 9 dias ele foi encontrado morto em sua casa. Depois disso vemos Paul filmando uma das garotas que iria trabalhar lá e ela pergunta se eles sabiam sobre os rumores do hotel e aí ela comenta que o dono do hotel foi encontrado enforcado e Paul até pergunta se isso tinha algo a ver com os desenhos do porão, porém a garota achava que o grupo que tinha pintado aquilo nas paredes. E realmente existia algumas histórias sobre o dono do hotel dizendo que ele tinha construído aquele hotel por causa da cidade ter o mesmo nome que um demônio que guardava as portas do inferno então as pessoas falavam que Tully o dono do hotel fazia parte de um culto e também que alguns hóspedes do hotel tinham desaparecido e a polícia nunca encontrou essas pessoas e esses rumores acabaram fazendo com que as pessoas parassem de ir até o hotel e isso acabou com Tully. Então o grupo continua com as preparações e colocam alguns palhaços bem macabros no porão e eles comentam que precisavam colocar algo para a cabeça dos palhaços ficarem fixas, a noite Paul acorda escutando um barulho estranho e quando ele vai checar todo mundo também tinha escutado algo, porém ninguém liga e eles voltam a dormir. No dia seguinte eles conhecem melhor um cara que vai atuar como palhaço e a casa parece estar quase finalizada e Paul está dando uma volta pela casa procurando por seus amigos e quando ele chega perto do porão ele encontra aquele palhaço macabro em pé na escada olhando e aí ele olha para a escada e quando ele volta o palhaço está encarando Paul, obviamente o cara acha que era um dos seus amigos e quando ele volta para a sala do piano os seus amigos estavam lá conversando e o palhaço estava de volta no lugar dele, então Paul fica completamente em choque reunindo toda a equipe e mostrando o que aconteceu para eles, mas todo mundo acha que era uma pegadinha de Paul pois ele tinha o costume de fazer isso, insistindo que ele não tinha feito aquilo, mas ninguém acreditou nele. Depois disso eles vão para fora da casa gravar um comercial e obviamente essa galera não tinha um bom talento para marketing e depois Sarah fica parada encarando uma estátua. E aí voltamos para uma parte do documentário falando sobre uma imagem assustadora que aparecia no Google Street View, essa imagem era de Alex parado no segundo andar do hotel e ela foi tirada bem antes da equipe chegar lá para construir a Hell House e também é dito que mesmo após o incidente eles tiraram novas fotos e a imagem continua a mesma. Então voltamos para os preparativos da casa e agora Paul vai filmar um corredor que estava pronto para mostrar como o trabalho tinha ficado, porém durante as filmagens as luzes são apagadas e o strobo começa a piscar e no corredor eram apenas para ter 3 manequins, só que após algumas piscadas vemos que tinha mais alguém ali com ele então Paul fica em choque e sai correndo de lá totalmente apavorado e até mesmo vomitando após conseguir escapar. Paul mostra as gravações para Alex e ele não dá bola para as filmagens e se preocupa apenas com a inauguração e também em fazer dinheiro mandando Paul se acalmar e não se assustar até Tony comenta que estava ficando pior só que Alex era muito teimoso e não queria aceitar aquilo e o restante da equipe apenas apoiava ele por serem leais ao cara. Então na próxima noite Paul sai do quarto e encontra novamente aquele palhaço bizarro parado na escada e ele encontra Mac que pergunta se ele tinha movido o palhaço, obviamente ele foi parar ali sozinho. Então os caras decidem levar o boneco de volta para o lugar dele e encontram com Sara encarando uma parede e falando ao contrário e quando eles chegam perto dela Sara fica completamente em choque e quando eles olham para o corredor o palhaço simplesmente desapareceu deixando todo mundo bem assustado. Nesse ponto aqui eu já não dormiria mais nenhum dia nesse hotel e já estaria correndo para a saída mais próxima e eles continuam andando pelos corredores até que eles escutam alguns barulhos e um relógio começa a tocar e o palhaço aparece novamente. No dia seguinte Alex está com Sara fora da casa e Paul encontra o caderno de anotações de Alex e ele vê algumas coisas bem bizarras anotadas nele e até mesmo um pentagrama seguido de mais desenhos estranhos. E durante a noite Paul comenta que faltavam 3 dias para a abertura da Hell House e fala que todo mundo estava um pouco estressado e ele comenta que ninguém deveria estar ali e ele fala que Alex está super confiante e Sara não parecia estar muito bem. Durante a noite Paul acorda ela novamente e liga a câmera e agora existe uma mulher sentada ao fundo e não demora muito para ele notar a sua presença e ficar completamente em choque se escondendo debaixo do lençol e obviamente essa seria a única reação de qualquer um aqui. E toda vez que ele espiava o fantasma chegava mais próximo até o momento que ela fica cara a cara com Paul que começa a gritar e a câmera fica com vários glitches. Depois disso Tony encontra a câmera e começa a procurar por Paul porém Alex e Mac acreditam que ele apenas sumiu como ele já tinha feito no passado. E aí Tony pede para Alex ligar para Paul e quando ele tenta ligar a ligação é atendida por um grito super alto. Na noite seguinte Tony e Mac escutam um piano e vão checar achando que seria Paul brincando com eles. Quando eles chegam perto o piano para e começa a tocar novamente e eles não encontram ninguém na sala e escutam alguns gritos nos corredores e chegando no porão eles passam pelos palhaços e vão até o final do corredor e quando eles voltam Tony leva um susto pois os palhaços viraram a cabeça e estavam encarando Tony sendo que eles não deveriam fazer isso sozinhos. E depois disso os bonecos voltam ao normal, eles encontram Paul sentado em um canto do porão sem falar nada e eu não acho que é uma boa ficar sozinho com esse cara. Eles chamam Alex e falam sobre os bonecos que viraram a cabeça e Tony não quer abrir a casa no dia seguinte dizendo que aquilo não era mais seguro. Como Alex estava determinado a abrir a atração de qualquer maneira Tony diz que iria embora só que Mac acaba convencendo o cara a ficar contando um segredo sobre Alex para ele. Diane então continua com suas perguntas para Sarah perguntando se Alex estava bem para inaugurar a casa mal assombrada e Sarah diz que ele estava muito bem, porém a gente sabe a verdade né, perto da inauguração vemos que Alex não parece estar muito bem e Melissa até pergunta sobre Paul e Alex apenas inventa uma desculpa e diz que tudo ficaria ótimo e eles só iriam assustar algumas pessoas. E aí vemos que Paul está deitado em seu quarto sem nem se mexer por um bom tempo e na noite de inauguração a casa está com uma fila gigantesca então Mac conversa com Melissa e com o cara vestido de palhaço arrumando os últimos detalhes antes da abertura e talvez realmente prender a garota não é a melhor das ideias né. Além disso vemos que os Oktocks não estão funcionando direito e aí as visitas começam e tudo parece estar funcionando como era para ser, mas não demora muito para as coisas começarem a dar errado e voltamos para o vídeo do início onde aquele casal entra na casa e logo descobrimos que Sarah acabou encontrando Paul pelo caminho e ele apenas ficou encarando ela deixando Sarah bem assustada e eles também veem Joey o palhaço correndo do porão e Mac até tenta usar o rádio para falar para Alex que algo estava dando errado e aí quando chegamos no porão vemos que existe mais alguém ali que não fazia parte do show e Melissa estava desesperada gritando por ajuda falando que aquilo não fazia parte do show porém Joey apenas saiu correndo de lá sem nem tentar soltar a garota e aí mais encapuzados aparecem assustando todos os convidados e um deles chega bem perto de Melissa jogando ela no meio da sala e fazendo com que ela fosse levada por um portal que abriu no chão. Então o caos toma conta da casa mal assombrada com pessoas correndo para todos os lados e parece que todos os fantasmas resolveram aparecer e os membros da equipe acabam ficando presos dentro da casa sem conseguir sair, então Mac e Tony tentam chegar ao porão porém Tony acaba ficando preso lá dentro e Mac encontra Sarah e continua fugindo com ela, quando eles chegam no sótão eles encontram Alex pendurado por uma corda e quando Mac tenta salvá-lo os encapuzados aparecem e matam o cara, então Sarah conta que ela desceu do sótão dizendo que logo encontrou a polícia afirmando que nada aconteceu com ela no caminho do sótão até a porta da frente e Diana pergunta como nada daquilo foi divulgado para a polícia então Sarah comenta que está cansada e queria dar uma pausa, Diana diz que iria arranjar um quarto para Sarah porém ela comenta que já tinha um e estava no 2C então ela pede por algumas horas e depois ela poderia procurar por ela lá. Antes de sair Sarah comenta para Diana tentar entrar na casa para ela ver com os próprios olhos o que tinha lá dentro e Diana diz que tudo estava fechado com madeiras e que ela não conseguia uma permissão para gravar lá dentro então Sarah comenta se era só isso que estava impedindo Diane como se ela estivesse convidando Diane para entrar na Hell House e isso acaba deixando Diane curiosa e querendo entrar na casa. E aí a equipe de reportagem decide que iria entrar na casa mal assombrada então eles vão até a recepção avisar que iriam sair por um tempo e se a mulher do 2C perguntasse por ela era para avisar que em uma hora eles voltariam então a recepcionista comenta que não existe nenhum quarto do 2C e que também não existia nenhuma Sarah Ravel hospedada lá e a equipe de reportagem acha que ela estava hospedada usando outro nome. Então vemos mais uma filmagem dentro da casa com Sarah correndo assustada e vendo mais um encapuzado na cozinha então ela encontra e abraça Paul na saída porém o cara pega a câmera e quebra ela na cabeça de Sarah que acaba sendo arrastada pelo chão do hotel e depois disso Paul acaba morrendo também então já sabemos que Sarah está morta e a equipe estava entrevistando o fantasma. A equipe de reportagem chega na casa e facilmente consegue entrar lá, então Diane começa a investigar a casa e ver as manchas de sangue onde as coisas aconteceram e até mesmo podemos ver o que parece ser o fantasma de Alex que estava lá porém os dois não veem nada, então eles continuam o tour macabro e quando estão prestes a entrar no porão o cameraman desiste e dá meia volta, os dois resolvem subir até onde eram os quartos da equipe e quando Diane vê que em uma das portas estava escrito 2C o mesmo quarto que Sarah tinha mencionado antes, Diane resolve que precisava entrar lá e quando ela abre a porta ela encontra Sarah sentada na cama com uma aparência bem diferente de antes. E além de Sarah surgem alguns encapuzados que rapidamente atacam os dois. Galera obviamente esses fantasmas dessa casa atraem as pessoas para lá para conseguir matá-las e o fato do local ter virado uma atração só ajudou nisso. O mesmo acontece em Fenômenos Paranormais 2 onde todo mundo que ficava interessado naquele local acabava sendo atraído para lá pelos fantasmas. Obviamente se você trabalhasse nessa equipe seria impossível sobreviver a esses fantasmas pois no momento que Paul diz que iria embora aquela garota apareceu e sumiu com ele fazendo o cara voltar completamente possuído e como um antigo dono deve ter feito algum tipo de ritual naquele porão alguns outros tipos de entidades devem residir naquele local sempre atraindo pessoas e coletando suas almas. Tirando os curiosos amigos igual o Gianni que geralmente devem entrar para dar uma espiada na casa mal-assombrada. Fala galera esse foi porque você não sobreviveria a Hell House LLC, o que vocês acharam do vídeo? E vendo esse filme descobri que ele faz parte de uma trilogia, vocês querem ver as continuações aqui no canal? Me falem nos comentários e não esqueça de deixar o like e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber as notificações do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo! Legendas por TIAGO ANDERSON